Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, ei Júlia, o que são eles? Eles são o que? Eles são alienígenas, alienígenas, selvagens, do futuro selvagem, vieram nos matar, tomar nossas mulheres e metais preciosos. Levanta a morte, não fica perto dos pés do rei, tá bom? Psss, estamos escondidos, silêncio todos, inclusive eu. Psss, quem fez esse barulho? Ah, fui eu de novo. São selvagens, hoje vamos morrer. Os pés, eu falei, eu falei para você, eu falei para todo mundo, eu não falei dos meus pés? Ele estava falando com você dos pés. Peraí, eu tenho um plano. É mesmo? Acabei de pensar no teste perfeito, para ver se eles são assassinos selvagens. Beleza. Deixa isso comigo, Alex cuida disso, Marte não faz nada. E aí? Eles são só um bando de bocóis. Eu não sei. Tem alguma coisa muito suspeita naquele ali com o penteado esquisito. Bobade, Maurício. Vamos, pessoal, vamos conhecer os bocóis. Ele é o quê? Rei dos porquinhos da Índia? Acho que ele é um esquilo. Sejam bem-vindos, gigantes bocóis. Desfrutem de todo o meu esplendor. Esquilo, pode crer. É, esquilo. Agradecemos com enorme gratidão ter expulsado as fossas. As quem? As fossas. Elas sempre incomodam a gente, invadindo o terreno, atrapalhando nossas festas, arrancando nossos membros. É, parece legal. A gente só quer saber onde estão os homens. Se vocês pudessem... Lembra? Que dentes enormes você tem. Nossa. Que vergonha, Maurício. Não vê que acabou de insultar os bocóis? Digam-me agora, quem sois vós? Eu sou o Alex. O Alex. E essa é a Glória, o Marte e o Melman. E de onde vocês gigantes vêm? Nós somos de Nova York e... Gigantes de Nova York! Aplausos